Hoje venho aqui para resolver um problema e um mistério para muita gente. Como dividir um ovo ao meio? Em que situações é que vocês podem precisar de meio ovo? Quando, por exemplo, forem fazer metade de uma receita. Imaginem que vão fazer uma receita com 3 ovos, querem fazer só metade dessa receita. Como é que fazem para dividir um ovo ao meio e terem um ovo e meio? É isso que eu vos vou ensinar hoje. Colocámos um recipiente pequenino em cima de uma balança, com a tara posta, a zeros, e partimos o ovo para dentro desse recipiente. Esse peso que nós vamos ter é o peso total do ovo. Batemos ligeiramente o ovo, não queremos introduzir a área, é só para uniformizar a textura, para haver uma mesma proporção entre clara e gema. E depois, o valor que nós tínhamos do ovo, vamos dividir ao meio. Logo, apesar, neste caso eram 55 gramas, portanto, são 27,5, 28 gramas para cada metade de ovo. E tenho duas metades de ovo que posso usar em qualquer receita. Quem não tiver balança, pode fazer exatamente a mesma coisa por volume e o mesmo método. Podem utilizar também para dividir gemas e claras. A metade do ovo que vos sobrar da receita que vocês usarem, podem juntar a mais ovos e usar para uma omeleta. Espero que esta dica tenha sido útil e que vocês façam muitas metades de bolos e bolos inteiros. Sigam-nos no Instagram e no Facebook. E voltem para a semana com um vídeo novo. Tchau!